Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe mais um passo a passo da série Davi Faz 5 onde eu tô compartilhando com vocês tudo que eu tô fazendo pro aniversário do meu filho, eu tô fazendo várias coisinhas pra decoração e tô compartilhando passo a passo com vocês. Além desses vídeos, tem vários vídeos já aí no canal e tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta então se você não for inscrito aqui no canal ainda, não esquece de clicar aqui embaixo pra se inscrever e não perder todos esses vídeos, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem os personagens, porque eu tô fazendo alguns personagens pra colocar na mesa no tema Kirby, que foi o tema que o meu filho escolheu e nesse passo a passo eu vou passar várias dicas pra vocês muito legais que vocês podem usar na construção de vários outros personagens e vários outros trabalhos também, tá bom? Então pra começar eu peguei uma meia bola de 150mm, então ela tem 15cm de diâmetro, essa meia bola é lá da sua isopor lá você encontra o pacotinho, ela vem separadinha as duas bandas, então eu vou decorar um lado aqui pra vocês verem Ela vem com algumas marcaçõezinhas, eu já tirei, eu usei uma lixinha de madeira, essa lixinha de madeira comum aqui, ó, número 180 mas você pode usar até a lixinha de unha mesmo, ela vem com algumas bolinhas, marcação de fabricação mesmo e é só você lixar com a mão bem levinha pra tirar, tá bom? E aí pra moldar essa meia bola, eu vou pegar meu ferro ligado em temperatura máxima com função do vapor desligada se tiver primeiro você aquece bem esse EVA, só quando ele estiver bem molinho, você vai puxar aqui em volta da bola quanto mais devagar você puxa o EVA bem quente, mais ele modela certinho, tá? Puxei bem toda a lateral, já vi que o EVA esfriou, eu venho aqui, ó, puxo a pontinha, coloco um alfinetinho vou fazer isso nessas três beiradinhas que ele tem aqui, tá vendo? Essas três beiradinhas Aí eu fiquei com três partes soltas, tá vendo? Essa parte, essa e essa Então, o processo que eu vou fazer nessa parte aqui, eu vou fazer aqui e aqui também Então eu venho aqui com o meu ferro de passar, passo bastante o ferro, quando eu puxar assim e perceber que tá bem molinho, eu puxo ele todinho pra cá e colo com a cola quente, tá? Lembrando que primeiro você esquenta, só quando estiver molinho que você vai puxar bem devagar Puxei, espero alguns segundos pra esfriar e aí depois passo a cola aqui na parte de dentro Agora esse mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa sobra e nessa e já volto pra finalizar com vocês Prontinho, fiz as três partes, agora eu vou tirar os três alfinetes que eu coloquei Onde ficou cada alfinete, vai ficar uma dobrinha muito pequenininha, super fácil de você tirar É só você fazer o mesmo processo, primeiro você passa o ferro algumas vezes até perceber que vai ficar bem quentinho esse EVA Ficou bem quentinho, aí sim você puxa ele, aguarda alguns segundos pra esfriar e finaliza com a cola quente Esse processo você também vai fazer nos outros dois lugares que você tirou o alfinete Agora é só a gente cortar todo esse excesso de EVA bem aqui na beiradinha E aí eu fiz os dois lados dessa mesma forma, ó, do mesmo jeitinho, tá? Deixa bem lisinho E agora você vai passar a cola quente nessa beiradinha aqui na parte de dentro, ó Tanto nessas partes aqui de dentro, como nessa parte mais alta aqui E aí você vai unir as duas bandas pra formar a sua bola, tá? Aí ela vai ficar dessa forma Essa bola aqui você pode usar em vários trabalhos, usando tamanhos diferentes Você pode fazer personagens diferentes também Agora cortei uma tirinha com um centímetro de largura E vou colar aqui, ó, fazendo o acabamento aqui nessa abertura, tá? Vou colar com a cola instantânea, vou usar esse número 2 da TecBond Bola finalizada, agora a gente vai reservar essa bola Agora a gente vai fazer os pezinhos Peguei uma bolinha de 50mm e uma de 60mm também lá da Sol Isopor Aí você vai cortar as duas bolinhas da mesma forma, ó Tá vendo que ela vem com risquinho aqui mostrando a metade dela certinha? Então você vai cortar daqui dessa metade aqui pra cá Você vai colocar o estilete aqui na metade certinho, ó Viu aqui onde tá a outra metade? Arrasta o estilete até exatamente metade da metade Ficou nessa posição certinha aqui, você corta Agora você vai fazer o mesmo processo com a bolinha de 60mm Coloca o estilete na metade Arrasta o estilete até metade da metade e corta Agora você passa a cola quente aqui na bolinha de 50mm E cola bem no centro aqui da bolinha de 60mm Vai ficar dessa forma Agora você volta de novo com o estilete Posiciona o estilete direitinho na metade, tá vendo, ó? Metade Aí você vai fazer o mesmo processo Segura aqui de um lado Arrasta o estilete até metade da metade Ficou desse jeitinho Corta tudo junto Pronto E aqui você vai ter um pezinho, tá vendo? Aí volto com a minha lixa que eu usei lá no início E agora eu vou lixar tirando esse risquinho aqui Esse daqui E lixando também aqui no meio Pra tirar essa marcaçãozinha aqui de uma bolinha pra outra, tá vendo? Agora eu cortei um pedacinho de EVA Com dois dedinhos de sobra aqui nas laterais do meu pezinho Vou colocar meu pezinho aqui em um potinho de tinta pra usar como suporte E vou fazer o mesmo processo que a gente fez lá na bolinha Aquece bastante o EVA Quando estiver bem quentinho, traz aqui em cima e modela o pezinho Vai ficar dessa forma aqui Agora a gente vai colar aqui a beiradinha Então a gente vem com a cola quente Primeiro abaixa aqui, ó O EVA só aqui na frente do pezinho Passa a cola quente em volta na beiradinha Puxa o EVA e cola essa beiradinha Faz o mesmo processo na parte de trás E aí, por último, você abre aqui a lateral Passa a cola quente e cola essa lateral Colou tudo direitinho Agora corta o excesso Agora eu cortei mais um pedacinho de EVA Colei aqui, ó, na parte de baixo Tá vendo, ó? Dessa forma, com a cola quente mesmo Feito isso, você volta com a tesoura E corta esse excesso bem certinho E agora, pro acabamento aqui na lateral Você corta uma tirinha com meio centímetro de largura Começa aqui na parte de trás do pezinho Essa parte maior do pezinho é sempre a frente do pezinho, tá? Então, cola aqui na parte de trás Assim, ó, na beiradinha Bem rente aqui a parte de baixo Vai colando Vai dando uma leve puxadinha no EVA E vai dando a volta Deixando bem coladinho Principalmente esse cantinho aqui, ó Cuidado pra não deixar o EVA aberto assim Tá vendo, ó? Passa a cola direitinho Deixa bem encostadinho assim E vai dando a volta até colar ele todinho E aí você vai fazer os dois pezinhos da mesma forma, tá bom? Ó, do mesmo jeitinho Fez os dois pezinhos Reserva Agora a gente vai fazer o bracinho Essa dica pra fazer o bracinho Ela é muito legal Porque você pode fazer Várias partes de algum outro personagem também O nariz de um personagem, por exemplo Fica bem legal Qualquer parte que você queira colar no corpinho Fica legal você usar essa dica, tá? Então, como que eu vou fazer? Primeiro, ó Eu vou tirar só metade da metade Como eu fiz, ó Posiciono o estilete aqui na metade Seguro Arrasta até a outra metade Agora eu já posso lixar Tirando essa marcação Agora, olha só Se eu for moldar esse bracinho E colar ele aqui Tá vendo que ele não encaixa perfeitamente Porque essa minha base Não é uma base reta Ele tá cortado, reto Mas a base que eu vou colar É uma base curva, né? Por causa da bolinha do círculo Então, se eu for colar aqui, ó Ele não encaixa certinho Tá vendo, ó? Ele fica um espacinho de cada lado Então, a gente precisa Deixar essa parte aqui de dentro Funda Então, você pode pegar lixa E ir lixando aqui na parte de dentro Pra deixar essa parte bem curva Pra dentro Ou você pode fazer Como eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer com o ferro Sempre que você usar o ferro Pra fazer algum acabamento No isopor Terminou de fazer Ainda com o ferro quente Você limpa ele com um paninho mesmo Tá bom? Porque o ferro acaba sempre Ficando um pouquinho sujo Então, ó O que eu faço, ó Passo com a mão bem levinha Só na beiradinha Primeiro eu faço toda a lateral Não encosta na beiradinha Porque a gente precisa Que essa beiradinha aqui A gente precisa Que ela fique alta, tá? A gente vai afundar Só a parte de dentro Ó, fiz toda a lateral Agora eu venho fazendo aqui no meio E vou deixando o meio Mais fundo Pronto Agora com o ferro ainda quente Você passa um paninho Pra limpar Caso tenha ficado Alguma sujeirinha de isopor, tá? Aí dessa forma Você vai ver, ó Que ele vai encaixar Perfeitamente na bolinha Vai ficar bem certinho Toda a lateral, tá? Aí agora sim Vai ficar com acabamento Bem legal Então agora sim A gente pega Deixa essa parte aqui Virada pra baixo Assim em cima da tampinha E a gente vai modelar Como a gente fez Todas as partes Que a gente modelou Vai ficar dessa forma Agora você vai abaixar Só um pouquinho aqui, ó Esse EVA desse jeitinho aqui Vai vir com a cola quente Vai passar a cola quente Nessa beiradinha aqui Passei a cola quente Empurra a bolinha E puxo todo esse EVA aqui Dessa lateral Vou puxando Pra ele ficando bem lisinho Feito isso Agora eu venho E corto com a tesoura Bem rente, tá? Bem retinho aqui As laterais Vai ficar dessa forma E aqui Pro acabamento Aqui na lateral Fica bem certinho Pra gente colar De uma forma Que fique bem bonito A gente volta aqui Com o ferro Lembrando que o meu ferro Ainda está ligado Em temperatura máxima Pra ser mais rapidinho, tá? Então cada beiradinha Dessa daqui, ó Eu vou encostar Bem levemente no ferro Deixa eu aproximar aqui Pra vocês verem, ó Bem levemente Só pro EVA Dá uma leve cortadinha, ó Ele vai ficar Um pouquinho amassadinho Essa beiradinha Tá vendo, ó? Ele vai ficar um pouquinho Amassadinho, ó É desse jeito aqui Que eu preciso Que fique toda essa beiradinha Bem retinha Pra na hora que eu colar Lá na minha bola Fique bem retinho, tá? Então você vai fazendo Em toda a lateral Vai acertando Vai deixando bem lisinho Se tiver alguma parte Que tem, assim, ó Alguma ruguinha Assim, você encosta Primeiro o ferro Bem devagarzinho Assim, ó Deixa bem lisinho Primeiro Tudo Pra depois Encostar assim E deixando Essa parte de baixo Bem retinha Essa parte do EVA Bem retinha Desse jeitinho aqui, ó Tá? Tem que ficar assim Bem retinho Então eu vou fazer Na minha bolinha toda Então eu já fiz aqui As duas mãozinhas Do mesmo jeitinho, ó Deixa bem retinho Aqui a lateral Faz as duas da mesma forma E reserva também Agora ainda na parte Da modelagem Vou pegar uma bolinha De 20 milímetros Pra fazer a bolinha Do chapéu dele Vou cortar também Só uma tampinha, tá? Seguindo o mesmo O mesmo jeitinho Que a gente fez, ó Marca metade Corta metade da metade Agora peguei Um pedacinho de EVA amarelo Porque vai ser amarelo Aqueço bastante também Depois que eu aquecer Bastante esse EVA aqui Essa parte reta Que eu cortei Eu vou deixar aqui Encostadinho no meu dedo Desse jeitinho Que eu tô fazendo aqui, ó Eu peguei esse dedo aqui Vou deixar encostadinho aqui Vou empurrar no EVA Vou mostrar direitinho Pra vocês, ó Enquanto o meu EVA Tá aquecendo Tá vendo que ele já levantou Bastante do ferro Aí seguro dessa forma Como eu tô falando pra vocês Olha só Coloco lá dentro E empurro, tá vendo? Empurra a bolinha lá No finalzinho E aí eu vou torcer ela Como se ela fosse uma bichinha E aí você vai torcer ele Dessa forma Porque assim ele vai ficar Todo bem lisinho, tá? Aí agora eu já pego aqui Já corto o excesso Aí depois que você cortou o excesso Você vai abrir Aí você vai fazer Mais ou menos o mesmo processo Lá do bracinho Da mãozinha dele, tá? Você vai baixar aqui, ó Até sair um pouquinho aqui Até aparecer um pouquinho Essa lateral aqui A beiradinha Fez isso Passa a cola quente E depois puxa Todo esse EVA De novo pra cima Esfriou direitinho A diferença é que aqui Eu vou cortar Com estilete, tá? Então eu volto Com estilete E corto Bem aqui, gente A beiradinha do isopor Mesmo Cortando todo esse excesso Cortou Deixou bem retinho Assim, ó Dessa forma Agora você vai fazer O mesmo processo Que você fez Lá no bracinho, ó Você vem Colocando só A beiradinha do EVA Pra ela ficar Bem retinha, ó Tá vendo? Quando você encosta No ferro Ela fica bem retinha Assim, ó E faz em volta Dele todinha Fez em volta Da sua bolinha Todinha Ficou com o acabamento Bem perfeitinho Vamos reservar também Agora eu risquei No EVA verde Um círculo Com 24 centímetros De diâmetro Peguei esse círculo Dobrei Eu peguei ele Dessa forma aqui Dobrei Deixei metade Dele certinho Vim aqui com a tesoura E cortei Então aqui eu tenho Metade De um círculo De 24 centímetros De diâmetro Só pra vocês terem Uma ideia, ó Aqui no meio Ele tem 12 centímetros Tá vendo? Que é a metade No caso, né? Então esse pedaço aqui A gente vai fazer O chapéu do nosso kirby Então como que a gente faz? Traz as duas pontinhas Pro meio Deixa bem certinho Você vai sobrepor, né? Você vai colocar um pouquinho Uma em cima da outra Assim, ó E colar, tá? Então aqui Eu já peguei Meu chapéuzinho Passei a cola Na parte de baixo dele Na beiradinha Na parte interna Coloquei aqui em cima E empurrei Tá vendo? Eu empurrei aqui Ele encaixou certinho Aqui dessa forma Colei aqui A beiradinha Todinha Tá vendo? Desse jeitinho Peguei a pontinha dele Que tava aqui Levantada assim pra cima Baixei ela E colei ela Aqui do ladinho, ó Tá vendo? Dessa forma A emenda do chapéuzinho Virada pra trás Cortei uma tirinha Com um centímetro De largura Do EVA amarelo Passa a cola Nessa tirinha Bem direitinho Nas beiradinhas Pra poder colar Tanto no EVA rosa Como no EVA verde E aí Você vai dando Uma leve puxadinha E vai colando Em volta Do seu chapéuzinho Pra fazer o acabamento Colei tudinho Agora eu venho Com a minha bolinha Aquela bolinha Que a gente fez De 20 milímetros Passa a cola instantânea Bem na beiradinha Onde está o EVA E aí Você vem Coloca ele de frente Assim E aí Pressiona bem Essa bolinha Na pontinha Do chapéu Agora eu já posso Colar também As mãozinhas Então eu venho Aqui, ó Passo cola instantânea Também só na beiradinha No EVA Bem direitinho E cola aqui, ó Um pouquinho Em cima da tirinha Assim do ladinho Pressiona bem Pra ficar aqui Aí você pode colar Os bracinhos Do bonequinho Que você estiver fazendo Aonde você preferir Tá bom? Já colei Os dois bracinhos O legal é que Essa dica que eu passei Pra vocês, ó Pra fazer o acabamento Fica muito bom Aqui, ó O acabamento Entre uma peça e outra Fica muito bom Fica com um acabamento Bem bonito mesmo Agora eu peguei aqui Uma base de acrílico Porque eu vou Colar ele aqui Em pezinho Já, né Pra depois finalizar Os detalhes do rosto Então eu venho aqui Com os dois pezinhos Esse bonequinho aqui Você vai Os seus bonequinhos Você vai colar Na posição que você preferir, né Aí no caso Esse daqui Eu vou colocar Um pezinho aqui no meio Porque ele vai estar Com outro pezinho Levantadinho Então primeiro eu colo Com a cola quente Ele aqui no meio Certinho Faço um furinho aqui Pra eu prender Os pezinhos No corpinho Com palitinho Churrasco, tá Então eu vou fazer Um furinho aqui Já faço Esse daqui também Cortei um pedacinho De palitinho Com cinco centímetros Vai ficar Dessa forma Assim E agora Eu já vejo Aqui, ó Como que eu vou Deixar esse meu bonequinho Então eu vou deixar Ele assim Um pouquinho de ladinho Porque o outro pezinho Vai ficar levantado Como se ele estivesse Se equilibrando, tá Então eu coloco aqui, ó Vejo exatamente Como eu quero Vou querer Desse jeitinho assim Então eu já Pressiono o palitinho Aqui pra fazer Uma marquinha Aqui onde eu fiz Uma marquinha Eu já faço O furo E agora Só passo A cola instantânea Aqui em volta Colei Colei aqui Direitinho, ó Tá vendo Do jeitinho Que eu quero E agora Também Eu já coloquei Aqui um pedacinho De palito Vou ver aqui Como eu quero Esse outro pezinho Vou querer ele Assim um pouquinho Inclinadinho Pro lado E um pouquinho Mais aqui em cima Marco também E faço O mesmo processo Agora eu passo A cola instantânea E aí ele vai ficar Dessa forma Tá vendo Ó Fica super bonitinho Agora a gente vai colar Todos os detalhes Do rostinho Você dá uma leve Boleada É só um susto Mesmo na peça Ó Colocou aqui Percebeu Que levantou um pouquinho Já tira Faz isso em todas Tá Nessas aqui Eu já fiz Aí agora É só eu colar Do jeitinho Que eu quero E aí Dessa forma O meu personagem Está finalizado Eu vou deixar Aqui do lado Aqui ó Algumas fotinhas Dos outros Que eu fiz Porque tem alguns Outros De outras cores Também Que eu colei Em posições Diferentes Vou colocar Aqui do lado E lá no dia da festa Eu vou filmar Tudinho Pra vocês verem E vou trazer Aqui no canal Pra vocês verem Tudinho também Tá bom Vamos fazer Aquele nosso Combinado de 100 Se você ficou Até o finalzinho Desse vídeo Comenta aqui embaixo Dessa vez Com um emoji De aniversário Pode ser uma bexiga Pode ser aquele emoji Que tem o chapéuzinho De aniversário E aí eu vou reagir Nos comentários De vocês Com um coraçãozinho Também Pra ver quem ficou Até o finalzinho Do vídeo Aqui comigo Tá bom Se você ficou Com alguma dúvida Não esquece De colocar aqui embaixo Nos comentários Que assim que possível Eu estou respondendo Não esquece também De me acompanhar Lá no Instagram Pra não perder Todas as novidades Em tempo real Lá também Meu Instagram É Arroba Criatividade Da D Tá bom Se vocês gostaram Fica à vontade Pra compartilhar Esse vídeo Muito obrigada Um grande beijo E até o próximo vídeo